Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou com mais um vídeo aqui no canal de enigmas do meu presente dia das crianças e falando nisso, feliz dia da criança das crianças pra vocês e hoje é um enigma do meu presente dia da criança então, bora lá o que tu tá fazendo aí? tá ganhando essa dica quer mais presentes? presentes? ganhar terá que algumas pistas desvendar por aqui entrar dois no quarto da vovó posso entrar aqui não estou em um quarto grande estou será? só sei que eu perco essa é a última? não? eu estava com frio vou me aquecer um pouco já me aqueci eu lembrei tenho aqui a minha lavada para limpinha ficar onde estamos? não sei vou me aquecer um pouco para onde? estou agachado atrás da vovó já me aquecer está tudo bom não é? 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 está quente devagar para não quebrar tem mais um? mais um? bom gente, então bora lá abrir tem mais um pouco então bora cá sim tente 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 que beau tente 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 Vai, vai, você vê que não dá base, né? Que porra, Magalhães! Vai, deixa eu achar. Pequeno. Pequeno. Que coisa? Que coisa. Que fofa! Eu gostei muito de presentes. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!